Senhor Presidente, apresentamos o requerimento de encerramento de discussão por entender que a PEC 457-2005, uma PEC que já está nesse Parlamento, no Congresso Nacional como um todo há 10 anos, já tivemos a oportunidade de discutir, de poder debater exaustivamente a PEC 457, popularmente conhecida como PEC da Bengala. Então, o nosso requerimento é exatamente para que nós possamos adiantar aqui o processo, para que nós possamos encaminhar a votação, para que nós possamos, acima de tudo, senhor presidente, votar uma PEC que vai, como o próprio governo federal tem dito, desafogar a Previdência do país. Uma Previdência que existe um rombo de bilhões e milhões de reais. Então, é necessário que a gente possa, através da aprovação do texto original, advindo do Senado, que leva para 75 anos, somente para os tribunais superiores, para que nós possamos, portanto, trazer a economia que o governo tanto diz que é necessário para a Previdência, e que quando chega num momento como esse, a gente vê aqui parlamentares da base do governo, encaminhando votações contrárias, indo de encontro a um discurso que o governo tem tido ao longo de tantos anos. Então, por esse é um dos motivos que nós, portanto, estamos aqui para poder defender, encaminhar a votação do texto original advindo do Senado. Mesmo porque a expectativa de vida média do povo brasileiro hoje é de 74,9 anos de idade. E nós não podemos admitir que ministros dos tribunais superiores, em pleno exercício, em pleno vigor e exercício, capacidade intelectual, acima de tudo, nós não estamos aqui discutindo renovação física. Nós estamos aqui discutindo, acima de tudo, a manutenção de pessoas que têm capacidade intelectual para estar contribuindo com esse país, com essa nação. Posso permanecer por mais cinco anos nos tribunais superiores contribuindo com essa nação. Nós, no meu estado, por exemplo, Sergipe, temos um exemplo claro disso. O ministro, o ex-ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Aiz de Brito, ao completar 70 anos de idade, em pleno exercício, com atividade e capacidade intelectual, infelizmente teve que ir para a aposentadoria, quando poderia estar ainda contribuindo muito para a nação. Esse é apenas um de muitos outros exemplos que nós temos. Nós vamos ter oportunidade, como eu vi aqui, parlamentares defendendo aqui, a questão do mandato para os ministros tribunais superiores. Nós vamos ter oportunidade. Temos a PEC que estabelece um mandato. Vamos discutir qual o tempo desse mandato, se de oito anos, se de dez anos, se de doze anos, se de quatorze anos. Vamos ter essa oportunidade. Mas vamos ter essa oportunidade em uma comissão específica para isso, no momento apropriado. Nós temos aqui, portanto, uma PEC que tramita no Congresso Nacional há dez anos. E nós entendemos que é necessário manter o texto original advindo do Senado. Porque nós não estamos aqui discutindo se é uma questão de quem vai nomear, se é presidente Dilma, se quem quer que seja. Nós estamos discutindo aqui, é aproveitar aqueles que estão em exercício de atividade, que têm capacidade intelectual, que têm que muito contribuir com sua inteligência, com a sua capacidade, acima de tudo, para que esse país, essa nação, possa ser um país cada vez mais justo. Portanto, senhor presidente, já debatemos aqui exaustivamente. Já discutimos e tivemos tempo suficiente para tal. Todos nós sabemos que a PEC 457 de 2005, popularmente conhecida como PEC da Bengala, ela está aí, a presta de ser pautada. E vossa excelência, quero aqui lhe parabenizar. Porque trouxe aqui, não é, pautou, teve a coragem de pautar essa PEC, que a gente sabe que é de fundamental importância para esse país. Portanto, o nosso requerimento é para que nós possamos encerrar a discussão. Para que nós possamos adiantar o processo, para que nós possamos votar e que nós possamos, acima de tudo, cumprir com a nossa missão, com esse país e, acima de tudo, com aqueles que têm capacidade de continuar contribuindo com a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente.